A teca é o cabelo, amanhã não vai ser o cabelo Este ano não vai ser igual àquele que faz com o seu nome Você também não brincou Aquela fantasia que eu comprei de bom batata E a sua também, porque vou perdurada Este ano tá combinado Nós vamos brincar separados Mas este ano, meu Deus, tá combinado Nós vamos brincar separados Se acaso eu toco encontrar o seu Não tem problema, ninguém morreu Só três dias de turma e brincadeira Você trabalha pra cá Até quarta-feira E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL